Pessoal, há 30 anos que nós temos esse legado do restaurante popular aqui em Belo Horizonte. São três décadas de comida de qualidade, graças ao PT. Vamos lá conhecer? Os restaurantes populares que são referência no mundo inteiro têm origem aqui em Belo Horizonte. Foi em 94, no governo do Patruzzi, eu era vereador em Belo Horizonte, que a coragem fez com que a gente enfrentasse a fome e mudasse o cenário de Belo Horizonte. PT abraçou a cidade quando tratou fome zero como um direito básico e de responsabilidade do poder público. E até hoje, esse legado segue vivo junto da participação de outras pessoas. Vicente, você tem 22 anos aqui de restaurante popular? 22.5. E eu, assim, eu me sinto muito feliz por estar inserido nesse programa, né, que é o programa Fome Zero. O público hoje é bem desinvestigado. A gente, nós vamos ter aí, por exemplo, pessoas de situação de rua. Eu acho que esse é um grande ponto positivo do restaurante popular e que a gente tem que manter isso, é garantir essa gratuidade, esse benefício para as pessoas menos favorecidas da sociedade. Em 2026, o Brasil já vai sair do mapa da fome. Belo Horizonte é uma referência, principalmente aqui do restaurante popular, né? Nós vamos ter comerciantes, advogados, dentistas, então o nosso público é bem mesclado. A ideia é que a gente faça de BH um território livre da fome. E o alimento aqui, ele é balanceado? É balanceado, a gente vê que tem uma equipe de nutricionista por trás. Isso é a cara do PT, né? É a cara do PT, sem dúvida. É o fazer com, né? É o construir junto, no objetivo de trazer uma política ampla, né, igualitária, humanizada. É, pessoal, quem sabe fazer, faz. É com esse tipo de política que nós vamos abraçar a BH. Rogério Correia. Coragem e coração.